A minha profissão, ela acaba sendo uma profissão engraçada, porque eu, que beleza, estudei muito futebol, fiz cursos, assim, não sei se dá pra dizer que eu me formei em análise de desempenho, mas fiz alguns, vários cursos, mas eu vou me botar numa posição de atrevimento de chegar e falar que um técnico do gabarito do Juan Carlos Osório tá errando mais do que acertando, assim, eu me sinto até um pouco, assim, numa posição que eu não deveria tá falando isso, já que o Osório deve saber infinitamente mais de futebol do que eu, mas vamos fazer com que esse vídeo seja em tom de conselho, vamos fazer com que esse vídeo seja em tom de, Osório, de tudo que a gente já viu desse Atlético, de tudo que a gente já viu desses jogadores, tem jogador que a gente acompanha desde 2019, a gente tem aqui, antes, né, porque, por exemplo, tem o Thiago Eliano que antes, a gente tem uma percepção em relação ao que você vem fazendo nesse início de temporada, que é uma percepção que poderia ser diferente. E eu acho que no final das contas, agora falando mais sério um pouco, o torcedor do Atlético, ele não tá tão satisfeito nesse início de temporada, né? Acho que não dá pra botar o torcedor do Atlético numa posição de, ah, o início de temporada tá convencendo o torcedor do Atlético, porque acho que não está, muito pelo contrário, acho que é um início de temporada, onde o Atlético jogou mais mal do que jogou bem. Mas, porém, toda vida, tem um alerta, é um início de trabalho, é um início de temporada, o Osório tá conhecendo ainda todo o grupo que o Atlético ofereceu pra ele trabalhar. Então, acho que é o momento também do erro, acho que é o momento do teste, acho que é o momento dele sentir qual jogador pode dar uma resposta melhor em cada posição. É o momento dele inventar. Como, por exemplo, ele inventou o Cuede por dentro, não deu certo, mas o Pablo jogando como meia já foi muito melhor, aí ele testou o Vinícius Cauê por dentro, pode dar certo, sabe? E ele vai tentando encontrar soluções dentro de um elenco, que eu já acho bom, mas quanto mais soluções esse elenco proporcionar ao trabalho do Osório, melhor. Acho que ninguém discorda quanto a isso, beleza? Vamos pros cinco mandamentos, depois a gente vai explicar o porquê de eu achar que o trabalho do Osório ainda não decolou. Eu acho que tem muito a ver com o meio campo, tá? Seguinte, rapaziada, cinco mandamentos. Primeiro deles, deixa o like. Quanto mais pessoas deixaram like, mais o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante, beleza? Se inscreva no canal. Quanto mais pessoas se inscreveram no canal, mais rápido a gente chega à marca de 25 mil inscritos. Terceiro, KTO, melhor casa de apostas do Brasil, patrocinadora do canal Três Pontos, com o código Três Pontos, três numeral pontos, escrito tudo em maiúsculo, você, ao fazer seu cadastro, ganha 20% de bônus. Me dá essa moral. Você que não joga na KTO, me dá essa força. Eu te peço muito, muito, muito. Vamos assumir o líder, a liderança, no caso, né? Do Estado do Paraná. A gente sabe que a maioria dos influenciadores também é patrocinado pela KTO. Quanto mais a gente tiver contas e se inscrevendo com o nosso código, mais a gente vai ter moral dentro da KTO. Vai me ajudar demais. Foram três. Aí, Pix passando aqui embaixo. Qualquer contribuição que você quiser deixar vai fortalecer demais. E, para terminar, grupo de membros. Estou te esperando lá na nossa resenha, no nosso grupo no WhatsApp, para que você possa debater com a gente, conversar com a gente, informações em primeira mão. Tem qualquer benefício que eu puder oferecer para vocês. Pode ter certeza que, se tiver o meu alcance, oferecerei. Grande problema de Juan Carlos Osório até agora. Eu acho que passa pelo meu campo. Eu acho que a gente está tendo um ataque pouco municiado em relação ao que poderia ser, em relação até à temporada passada. Acho que esse ataque, ele poderia estar recebendo mais bola. E acho que a defesa, ela está sendo pouco protegida. Por quê? O Osório até agora, ele usou basicamente volante, né? Ele começou ali até um jogo com o Zappelli, começou outro jogo com o Kwid por dentro. Mas as peças que o Osório mais vem utilizando são Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana e o Eric. Vamos tirar o Fernandinho dessa lista? Porque, tecnicamente, o Fernandinho se sobressai e acho que sai um pouquinho dessa linha. Eric, Hugo Moura e Alex Santana. Três jogadores, que são jogadores mais físicos, são jogadores de mais combate, são jogadores de mais disputa. A gente não está falando de jogadores de controle, de ter a bola, de saber ficar com a bola, de retenção de bola. A gente está falando de jogadores que disputam e correm com a bola. Que disputam, roubam e aceleram. O que transforma o jogo do Atlético num jogo de muitas transições. Por quê? Primeiro, você recupera e acelera. Você não tem a cadência de manter o adversário no campinho dele, de você manter o adversário contra as rédeas, podemos dizer assim. E também são jogadores que, por não ter essa capacidade de controle, perdem muito a bola. E acabam oferecendo muita transição. Acaba oferecendo muito essa correria inversa, podemos dizer assim, que é o fato do jogador adversário pegar a bola e pegar o time do Atlético desguarnecido. Então o Atlético vem tomando muito contra-ataque, o Atlético vem sendo pouco inventivo, vem sendo pouco criativo. Quais são os grandes amigos do Osório a partir da ideia de jogo que ele passou pra gente? Jogadores com muita capacidade técnica. Jogadores que saibam ficar com a bola. Jogadores que sabem o que fazer com a bola. E quem são esses jogadores? Por isso que eu tirei o Fernandinho da lista. O Fernandinho é um desses jogadores. Como, por exemplo, a gente tem o Zapeli. Como, por exemplo, a gente tem o Pablo. Como, por exemplo, a gente vai ter o Christian. A gente vai ter o Esquivel. A gente vai ter o Godoy. São esses os jogadores que a partir do modelo de jogo do Osório vão fazer o Atlético se sentir mais confortável. Fazer o Atlético jogar mais. Fazer o Atlético jogar mais a partir da filosofia e da ideia de Juan Carlos Osório. Porque não adianta chegar aqui e querer que o Eric seja um ritmista. Não adianta chegar aqui e querer que o Alex Santana joga de cabeça em pé distribuindo bola. O jogo deles é diferente. O jogo deles é mais físico, de embate, de choque, de disputa. E quando você está o tempo inteiro disputando, você vai ganhar, mas você vai perder também. Por isso que é importante você ter o equilíbrio entre os jogadores que disputam e os jogadores que controlam. E mais do que nunca, o Atlético precisa de jogadores de controle. Na época do Filipão, talvez jogadores de controle sofressem mais. Porque qual era a ideia do Atlético? Ficar em bloco baixo, sair rápido para atacar, resolver o mais rápido possível ofensivamente e voltar para se defender. Esse Atlético não. Esse Atlético a gente está indo para um outro caminho. Que é de ocupação de espaço no campo ofensivo. Que é de retenção de bola. É que atacar e defender tendo a bola. É isso que o Osório busca. Então, a partir do momento que o Osório tem essa ideia, eu acho que ele precisa escolher os jogadores mais capazes para isso. Aí ele vai fazer uma invenção ou outra. Por exemplo, o Qued é um cara que perde menos bola que o Canob. Talvez o Qued, em algum momento, faça mais sentido. O Vinícius Cauê, por dentro, é um cara que tem alguma boa distribuição de jogo. Talvez faça sentido. E ele vai começar a entender essas questões. Ele vai começar a entender essa maneira de reagir de cada jogador do Atlético. Da característica de cada jogador do Atlético. Da casinha de cada jogador do Atlético. Porque não adianta o Osório também botar um time de aceleração, aceleração. E pedir para ficar com a bola. Vai ser incompatível a característica dos jogadores. Óbvio que ele pode tentar, por exemplo, botar o Madson por dentro. Para o Madson ser o jogador de mais retenção. Ele está tentando mudar a característica de um. A parada é quando você tem um setor inteiro. Que é o setor vital do seu time. Que é o setor de meio campo. E você precisa mudar a característica de todos. Aí não faz sentido, né? Enfim, rapaz. É mais ou menos isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Espero que tenham entendido a minha visão. Porque a gente está vendo mais momentos ruins do que bons de Juan Carlos Osório. Até aqui com a cabeça do Atlético, tá bom? Tamo junto, é nóis. Forte abraço.